Música Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, nasceu em 1746 em Minas Gerais e foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, primeiro movimento de tentativa de libertação colonial do Brasil, motivado pela cobrança exacerbada de impostos. De origem humilde, ganhou a vida de diferentes maneiras. Foi militar, tropeiro, minerador, comerciante e dentista, profissão que lhe rendeu o apelido. Apesar da origem proletária, juntou-se a integrantes da aristocracia mineira e passou a integrar o movimento dos Inconfidentes, que tinha como objetivo conquistar a independência do Brasil, libertando o país da exploração exercida pela coroa portuguesa. Devido ao seu espírito de liderança, ele foi considerado o mais radical do grupo, tendo até planejado o assassinato do então governador da Capitania de Minas Gerais, Visconde de Barbacena. Além disso, ele foi o único dentre os Inconfidentes a assumir sua participação no movimento. Tiradentes teve um papel importantíssimo na propagação das ideias revolucionárias junto ao povo, mas foi traído pelo coronel Joacim Silvério dos Reis, sendo preso e condenado à morte em 21 de abril de 1772. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado em praça pública, como exemplo para toda a população. A partir daí, sua imagem passou a ser associada à liberdade e independência do Brasil, tornando-se um herói da nação. Desde 1965, no dia 21 de abril, celebra-se o Dia de Tiradentes, feriado nacional em homenagem ao patrono da nação brasileira. Foi confidente de Minas Gerais.